Se você não sabe o que é addons ou quer aprender a colocar addons no seu celular no Android ou também no Windows 10 hoje eu vou te ensinar um tutorial passo a passo de como fazer isso seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal o meu nome é Gil e eu faço vídeos de Minecraft Bedrock ou seja, essa é a versão maravilhosa para celular, para Windows 10 e para console antes de continuar esse vídeo eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever aqui no canal porque eu faço vídeo de tutorial, de aventura, de curiosidades, tem muita coisa bacana aí vindo também então se inscreve, curte o vídeo e vem fazer parte dessa comunidade com a gente para quem é de Xbox tem um método também de como instalar mas como eu não tenho Xbox aqui em casa, eu não consegui testar esse método eu resolvi não trazer no vídeo, beleza? mas eu vou ver o que eu arrumo aí, talvez eu traga nas próximas semanas um vídeo do Xbox para vocês agora vamos que vamos antes de começar a ensinar passo a passo para vocês como instalar no Android e também no Windows 10 inclusive se você quiser pular a parte do vídeo eu vou deixar aqui o link da descrição a possibilidade de você pular eu vou explicar um pouco mais sobre as diferenças de addons para vocês o que é addons para início de jogo addons é coisas que você pode adicionar no seu mundo para fazer modificações no Minecraft normalmente você adiciona ou um pacote de textura que muda a forma como as coisas se parecem no jogo ou você pode adicionar também um pacote de comportamento que muda a forma como as coisas se comportam no jogo eu vou mostrar um pouco mais para vocês daqui a pouco, beleza? bom, se você for baixar algum addon aí na internet, existem vários sites que você pode encontrar e aí eu vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco, tem que tomar bastante cuidado com o vírus mas basicamente você pode encontrar três tipos de arquivos o .mcworld, o .zip, o .mcpack e o .mcadon qual que é a diferença entre eles? o .mcworld é um arquivo do Minecraft tanto que se você apertar duas vezes vai abrir o Minecraft e vai adicionar aqui e no caso quer dizer mundo, né? e aqui está até escrito em inglês launch Minecraft and import world ou seja, abrir o Minecraft e importar o mundo o .mcpack é um resource pack ou seja, é uma textura que você vai adicionar no Minecraft, tá? vou mostrar para vocês no jogo qual é a diferença entre recurso e comportamento daqui a pouco e por último, aqui ó, o .mcadon é um... normalmente é um addon que pode ter ou o behavior pack que é o de comportamento ou uma mistura de .mcpack, que é de textura com behavior pack, tá? se você não estiver vendo aqui, ó, a extensão do arquivo é muito simples aqui no Windows 10 aí cada PC vai ter um jeito é só você pesquisar na internet que é bem fácil e vai escrever aqui STEN aqui já vai aparecer mostrar extensões agora você vai abrir essa tela aqui e vai vir alterar configurações para mostrar extensões de arquivo essa tela aqui vai abrir, você vai vir aqui embaixo e onde está aqui, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos vai estar selecionado, você vai desselecionar vai apertar em OK e agora, ó, você deve estar vendo aqui em relação ao .zip, pode ser qualquer um dos tipos pode ser um mundo, pode ser um mcpack, pode ser um addon, tá? e aí quando você abre, você vai ter que ter um visualizador normalmente o Windows já tem isso, tá? mas aqui, ó, aqui tem um behavior pack um resource pack junto porque é no caso um mundo, né? então aqui você vai ter que descompactar para jogar na pasta do Minecraft e fazer esse pack funcionar beleza, então vamos ver aqui na prática qual que é a diferença entre o pacote de textura e o pacote de comportamento aqui, ó, tenho vários e vários pacotes aqui então eu vou adicionar aquele meu pacote de textura que eu sempre falo para vocês que é um compilado, né? eu vou ativar e aí quando você ativar, ó aqui ele vai estar ativo aqui em cima maravilha, vai estar ele e os recursos globais quando você criar o mundo ou entrar no seu mundo você pode aplicar isso no mundo que você já tem vai modificar as formas aqui como as coisas são, entendeu? eu vou mostrar aqui para vocês uma modificação básica é o escudo, ó se eu pegar o escudo aqui, ó você vai ver que o escudo está mais baixo do que normalmente é no jogo, ok? ou seja, só modificou a visão a forma como o item parece na tela para a gente agora se eu vim aqui no mesmo mundo tudo que eu acabei de criar e vim aqui em pacotes de comportamentos vamos colocar esse mini blocos aqui vou ativar ele ele vai me dar aqui no caso, todos os pacotes de comportamento eles vão ativar os cheats consequentemente vão desligar as suas conquistas talvez ele não vai ativar de primeira você tem que ativar ele novamente aqui, ó pronto está ativo agora dependendo do addon ele requer que você adicione o pacote de textura dele esse aqui ele requer então eu vou ativar beleza o que não tiver é só você ativar aqui o de comportamento por exemplo esse mob griffin aqui ele não tem pacote de textura vinculado então aqui, ó ativei pronto está funcionando no caso, esse aqui o creeper não quebra bloco e esse aqui adiciona mini blocos ao jogo quando eu colocar aqui em jogar salvando pacote de recurso então aqui, ó entrando no jogo vou vir aqui embaixo já tem várias coisas que foram adicionadas por aquele pacote de comportamento que eu acabei de aplicar esse aqui é um mini bloco certo? e no caso aquele outro que eu ativei é o do creeper então se eu colocar um creeper aqui e mudar o meu modo de jogo ó ele pode explodir mas não vai quebrar nenhum bloco porque é isso que aquele pack de comportamento faz ah, uma informação muito importante que existem duas formas de você ativar um pacote de textura apenas isso não é válido para comportamento, tá? você vai aqui no menu inicial em opções vem aqui embaixo em recursos globais e aqui você pode ó aplicar uma textura qual que é a diferença de aplicar aqui ao invés de aplicar lá diretamente no mundo é que nesse caso essa textura vai funcionar para todos os mundos que você entrar quando você vai lá aperta em jogar e aplica exatamente o mundo aquelas configurações só são válidas para aquele mundo ok? então esse pacote aqui só vai funcionar nesse mundo aqui e os comportamentos só vão funcionar nesse mundo aqui beleza? então beleza aqui no Windows 10 é muito fácil de você instalar o MC Roll o MC Pack e o MC Addon o Zip também mas dá um trabalhinho a mais tá? vamos lá para instalar esses que tem MC alguma coisa é só apertar neles duas vezes que o seu Minecraft vai abrir e aí ó o que você tem que fazer é o seguinte ó vai mostrar essa mensagem aqui ó importação de nível iniciada importação de nível concluída com sucesso no caso se você importar um MC Pack vai aparecer um outro tipo de mensagem o MC Addon um outro tipo de mensagem eu importei um mundo beleza? agora se você for usar o Zip o processo é um pouquinho diferente aqui ó você vai vir aqui embaixo nessa lupa e vai colocar a seguinte o seguinte texto né ó app data não se esqueça desse símbolo aqui no começo e no final você vai apertar aqui na parte de arquivos vai abrir a parte de arquivos você vai apertar aqui em cima então em app data local depois você vai vir aqui embaixo e vai apertar em packages aqui e você vai procurar aqui ó por microsoft.minecraft.uwp vamos entrar aqui agora você vai apertar em local state games com .mojang e agora você vai estar na pasta do jogo certo? então aqui ó se eu quiser colocar isso aqui como é um mundo então ó deixa eu abrir a outra pasta ali pra ficar mais fácil como é um mundo eu vou vir aqui em minecraft worlds e vou copiar isso aqui pra aqui dentro ok? então eu vou criar uma pasta aqui nova vou colocar aqui ó badges survival que é o nome do meu mundo e vou jogar esses arquivos aqui nessa pasta então vai demorar um pouquinho maravilha já tá beleza agora vamos supor que você esteja fazendo isso com um pacote de textura ok? então aqui ó vou abrir o zip maravilha deal eu sei que isso é um pacote de textura porque olha só as coisas que tem aqui dentro agora eu vou vir aqui ó pera aí que eu fechei sem querer vou vir aqui na pasta do minecraft vou vir em resource packs e vou copiar essa pasta aqui para dentro ok? como eu já tenho essa pasta aqui pera aí vou copiar vai aparecer aqui ó maravilha então o resource pack já tá instalado no caso do mini blocks é um pouco diferente porque ele é um pack que tem o behavior e o resource pack igual eu tinha te falado se for só behavior vai ter esse underline B você vai vir aqui em behavior pack vai pegar esse mini block e vai jogar ele aqui dentro beleza e agora como tem esse R aqui você vai vir em resource packs e vai jogar o mini blocks R aqui dentro maravilha agora tá corretamente instalado aí no seu minecraft lembrando que sempre que você colocar um pacote de textura ou de comportamento direto na pasta igual eu te mostrei você tem que reiniciar o seu minecraft para funcionar beleza? agora vamos lá para o celular beleza estou aqui na google play vou pesquisar e vou colocar aqui file f i l e explorer já tem até aqui escrito vai pesquisar e aí vai me dar todas as opções eu vou aqui no ez file explorer vou apertar nele e vou instalar ele ok? ele é bem leve bem rápido sem vírus e vai ser muito útil para a gente fazer aí esse tutorial maravilha vou apertar aqui em abrir então você vai apertar aqui em permitir vai mostrar esse anúncio aí você pode esperar esse anúncio passar vou apertar nesse x aqui embaixo no lado esquerdo embaixo maravilha nesse exemplo já estou aqui na tela de download do mcpec e também aqui na outra aba do zip eu vou ensinar os dois aqui no celular para vocês beleza? então vamos então aqui vou apertar em baixar vai começar aqui fazendo download do arquivo e agora eu vou baixar o outro que é o mcpec beleza já baixou os dois agora eu vou lá no es file explorer e aqui eu vou vir em downloads vai mostrar aqui anúncio ele é de graça mas é um pouco chatinho é só assistir esse anúncio rapidinho aí apertar nesse x aqui de cima e aqui você vai ver todos os itens que você já baixou então beleza baixamos aqui o ponto zip e esse deal aqui que é o mcpec eu vou apertar nele vai aparecer esse aqui eu vou vir em outros e aqui em outros eu vou achar o minecraft aqui eu vou apertar em mais abrir com minecraft quando eu apertar em abrir com minecraft o jogo vai abrir e ó vai aparecer aqui importação iniciada e falha ao importar o aquele pacote porque no caso eu já tenho ele aqui então se eu for aqui em recursos aqui globais eu até já tenho ele aplicado por isso que deu falha mas se for a primeira vez que você estiver aplicando ele vai estar funcionando perfeitamente agora eu vou te ensinar como fazer o mesmo processo através do zip tá então eu vou abrir o zip aqui vou apertar em descompactar vou descompactar aqui mesmo aceitar já vai jogar tudo ali e vai criar o arquivo aqui tá vendo essa pasta que a gente acabou de fazer aqui ó beleza todos os meus arquivos lá dentro perfeitamente então agora nós vamos fazer o seguinte eu vou voltar aqui nós vamos entrar na pasta que você acabou de descompactar a gente vai apertar em cima dela e vai segurar e vamos aqui em mais e mover para ok agora a gente vai apertar nesse lápis e vamos vir aqui ó em games vamos ver aqui aí cada celular pode ter uma configuração pode ter uma localização aí cada celular vai ter uma localização mas você tem que achar essa pasta games aqui com o ponto mojang e aqui dentro como é um resource pack você vai vir na pasta de resource pack ou seja toda textura é resource pack qualquer coisa que muda o comportamento é aqui em behavior pack então vou vir em resource pack e vou colar aqui para dentro como já tem aquela pasta lá ó ele vai copiar e depois ele vai me pedir para sobre escrever já que os arquivos já estavam lá dentro aí é só esperar esse processo passar aí rapidinho maravilha já criou aqui até criou uma pasta nova porque essa aqui tem espaço e a outra não tinha e agora você pode sair e entrar no seu minecraft novamente se o seu minecraft tiver aberto você pode fechar ele e abrir que vai ter adicionado lá perfeitamente ok então aqui ó vou fechar o meu minecraft e vou abrir ele novamente aí nesse caso não vai aparecer a mensagem tá mas você vai aqui em opções recursos globais e aí no caso já está ativado aqui porque é o mesmo pacote que eu tinha antes né então lembrando que se você quiser aplicar é só vir aqui e aplicar no seu mundo e para aplicar no realms é muito fácil você vai escolher o realms que você quer aplicar vai vir aqui nesse lápis e exatamente o mesmo funcionamento que o mundo normal a única coisa que eu te indico fazer por experiência própria é vir aqui em assinatura fechar o realm então aqui ó vai fechar ele não pode ter ninguém online você vai aplicar aqui ó os pacotes e depois você vai vir aqui em assinatura e abrir o realm e quando você aplicar os pacotes assim que você apertar aqui em voltar vai aparecer aqui ó aplicando o pacote e antes de finalizar esse vídeo eu gostaria de fazer um aviso muito importante que é o seguinte olhe bem aonde você tá baixando os Edom porque pode vir vírus aí no seu celular e no seu computador eu recomendo esse site aqui que é o mcpedl.com tem vários outros sites também mas toma bastante cuidado mesmo que eu já vi muita gente perder o celular perder conta de YouTube perder várias coisas por causa disso e sobre o Xbox o PS4 o Nintendo Switch até o iOS caso vocês queiram aí pegar algum pacote pacote de textura é muito fácil tá o difícil é o pacote de comportamento é só você pedir para algum amigo seu criar um mundo com a textura que você quiser colocar essa opção aqui ó vou apertar aqui em jogar e vou mostrar aqui que fica mais fácil colocar essa opção aqui em pacotes exigir pacotes de recursos para entrar porque assim que você entrar no jogo vai baixar o pacote que tiver associado daquele mundo e depois ele vai ser adicionado lá na sua biblioteca e você vai poder aplicar no seu mundo beleza? infelizmente isso não funciona aqui para pacotes de comportamento mas pelo menos funciona para pacotes de textura então é isso pessoal espero que você tenha gostado aqui desse tutorial avançado do que é Edom como instalar quais são os tipos como aplicar em Realms lembrando que se você tiver qualquer dúvida de Minecraft Bedrock comenta aqui embaixo porque pode ser que eu faça um vídeo para ajudar a comunidade a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos lembre-se de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas amanhã tem vídeo às 11 um grande abraço e fui! nós temos muitos 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 bem quando você abre o link no file3.net você vem aqui para baixo você vai clicar aqui clique aqui para prosseguir você vai selecionar aqui no caso são a faixa de pedestre você vai selecionar e você vai botar verificar bem quando você faz isso você espera a contagem de 9 segundos tá? e vai abrir alguns pop-ups isso é normal quando você acabar 9 segundos aí você vai clicar obter o link pronto é só isso que você precisa fazer tá ok?